O que é que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão sozinho? Ah! Ah, por que estou tão sozinho? 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 Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que estou tão sozinha? Ah. Obrigado.